Bom dia, bom dia pessoal, como fala aqui é o Antônio. Acabou de chegar pra mim agora, tem uns 4 minutinhos, acabei de colocar aqui, espintinho para abate, 200, acabou de chegar, eles estão me molhados, o que aconteceu com eles, está vendo? Tenho cuidado nele aqui, vou comprar mais dois bebedores, porque eu estou achando que eles estão muito... Olha isso aqui, molhadinho, parece que acabou de nascer agora, é muito novinho, cara, então é isso aí, vamos ver como é que fica, muito pequenininho, tem uns que estão maiorzinhos, agora tem uns que estão bem novinhos, aqui está vendo? A diferença desse aqui, para esse aqui, que está bem piradinho, é o que chegou para mim, né? Acho que esse aqui nasceu, talvez, ontem, 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 sei lá, está muito novinho, e esse aqui, é a diferença, né? Mas é isso aí, vamos aí, vamos trabalhar aqui, ver se quiser cuidar bem deles, para tudo dar certo, né? isso aí, vamos lá, vamos trabalhar, vou preparar a ração deles aqui agora, cada caixa saiu a 300 reais, a duas caixas deu 600, sem pintinho é 300, duas caixas deu 600, para vocês saberem aí, nesse pintinho, e é isso aí, isso aqui é um lote de 200, isso aqui já está aqui, já, um lote de 100, como é que está? O rapaz que veio aqui, traz um espetáculo de culpa, para me subir mais esse muro, essa pareidinha aqui, bota mais do chá de tijolos, não sabe, aprende, dia a dia, é isso aí, beleza? Valeu, rapaziada, e mesmo é isso aqui, vou preparar a ração agora, colocar para eles comerem, deixar uns 15 minutos, eles estão bebendo água, eles estão frágil, mais ou menos 15 minutos, eles estão tomando água, para ele ficar mais hidratado, né? Valeu, rapaziada, vamos outros!